Ser servidora do Judiciário é uma grande satisfação, porque a instituição valoriza os servidores, oferece adequadas condições de trabalho, além de proporcionar o meu crescimento pessoal. Representar a Polícia Militar junto ao Poder Judiciário é um motivo de muito orgulho e de muita honra. É uma gestão que apresenta qualidade e, principalmente, que torna o cidadão a sua prioridade. É uma honra fazer parte dessa história. Eu sou o Judiciário.